É dado o apito inicial, o jogo começa! McTominay, lançamento longo para o ataque! Eles ficam muito atrás, falta criatividade para conseguir avançar! Robertson, jogou na frente para ver o que dá! Bola enfiada entre a marcação! E ele recebe em boa posição na ponta! Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Ele chegou por ali para limpar o lance! E agora, o que é que eu faço? Abriu ali pela direita! Foi para o meio da área! A metida de bola pela direita! Aí não, tem que jogar lá para frente! Schick recebeu o passe! Jocou na área! E ele tenta afastar o perigo! Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta! Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol! Parabéns aos envolvidos! Meteu a bola ali na ponta! Vem o passe! Está aí o cruzamento! Por cima! Subiu! Jogou a bola lá para frente! E a defesa levou a melhor na jogada! Vai tentar o lançamento! Acabou errando! Meu Deus! Passou pelo marcador! E lá vem ela! Ele chega para fazer o corte! E a bola chegou na ele! Vai tentar a batida! Abriu o jogo pela esquerda! Vai marcar! E o cara joga no seu time! Vocês podem jogar com ele! Está liberado! Está permitido! Meteu ali pela direita! Bola enfiada pelo meio da defesa! Arremesso lateral! As pontas parecem ser a grande jogada até aqui! Nem sempre é o melhor caminho! Às vezes é só mais longo e continua difícil! Mas tudo! Vem a batida! Gol! Ele não perdoa! Eles vão felizes para o intervalo! Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo! Ele não inventou muito! Ele não inventou muito! Foi lá e botou para dentro! Está inaugurado o marcador! Com a vantagem no placar jogou a pressão para o outro lado! Precisa manter o ritmo até o final! O juiz apitou! Já rolou a bola para a segunda etapa! A Escócia tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê! Que ainda tem muito jogo pela frente! Só não pode botar mais ansiedade em campo! A ideia é que não vai dar certo mesmo! Robertson! Despachou lá para a frente! E a assistente levantou a bandeira, hein? Meteu o pico nela, o goleiro! Tique! Tique! Tentou a metida de bola! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr! Meteu a bola para a frente! O time continua tentando empatar o jogo, mas está difícil! O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol! Ele mandou a bola para a frente! Ele mandou a bola para a frente! Meteu um pico nela, lá para a frente! Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca! Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso! Tem que pressionar! Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Mildo! Estou contigo! Chutão para a frente! Mandou ela para a frente! Tique! Procurou alguém ali na frente! Jogou para a cabeçada! Essa era para fazer 2x0! Jogou na frente para ver o que dá! Olha o lançamento! Essa bola é boa! O jogo está parado, marcado o impedimento! A Escócia colocou o sangue novo em campo! Correta alteração! O cara estava um peso morto em campo! Tinha mais é que sair! Robertson! A medida de bola! E ele recebe em boa posição na ponta! Está faltando pouco! A coisa está feia! O time tem que partir para cima! E é agora! Ele consegue afastar a bola na hora certa! O juiz encerra o jogo! Augi a ferrobra! Ele conseguiu um parado! Ouça está feia! A triggering o jogo que... com a cabeça! Para esse jogo, planté a pedágio ou perdeu! Você só está feia!